Eu preciso de você mais uma vez Sem você nada dá certo Meu caminho é deserto, escuridão Mas eu sei que ainda acerto Seu coração Ainda vou deixar você viver da minha vida Eu sei que o nosso amor não tem por certo Mas é isso que precisa Se a vida dos planos não tem mais jeito Cada um tem seu direito de viver e ser feliz Sem parar e desfrutar dos nossos sonhos Isso não dá mais os planos de um passado que vive assim Nosso amor ainda vai se restaurar Nossa vida vai mudar Eu sei que vai É só lembrar Lembrar Dos nossos beijos Novos desejos Amor e prazer Deixa rolar Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento ficar Sem te ver É só lembrar Dos nossos beijos Novos desejos Amor e prazer Deixa rolar Deixa rolar Esse sentimento Deixa rolar Não sei se aguento ficar Sem te ver A paixão parou aqui É só falar de amor Ainda vou deixar você viver da minha vida Eu sei que o nosso amor não tem você Mas é isso que precisa Se a vida dos planos não tem mais jeito Cada um tem seu direito de viver e ser feliz Se a vida dos planos não tem mais jeito Esse sentimento Se a vida dos planos não tem mais jeito Se a vida dos planos não tem mais somehow Se o nosso amor não tem mais jeito Mas é isso que precisa 還 prazer É só lembrar dos nossos beijos Loucos desejos, amor e prazer Deixa rolar esse sentimento Não sei se aguento ficar em ti É só lembrar dos nossos beijos Loucos desejos, amor e prazer Deixa rolar esse sentimento Não sei se aguento ficar em ti É só lembrar dos nossos beijos Apaixonando o Fortaleza!